Bem, estamos aqui em Massachusetts com entrevista exclusiva com o Travis Pastrana. Estamos aí, nós estamos fazendo aquela finalização, chegamos aí em primeiro lugar. Chega perto para ouvir a baseira aí. Acabou aí a prova, agora vou estar aqui a descansar para o Maquia Gettoretti, patrocínio pelo Gettoretti, Duck Donut, Duck Dugentis. Estamos aí, vamos dar aquela mais uma volta, pular daquele flip para vocês. Aguardem cinco minutos de intervalo, ok? Aí estão vocês, o Travis Pastrana, fazendo um show aqui em Massachusetts, direto da Califórnia e do Mantena.